Fala pessoal! Você sabe como surgiu o papel higiênico? Estima-se que ele tenha sido desenvolvido entre o século VII e IX na China. Entretanto, em 1857, Joseph Gayet, em Nova York, iniciou a sua comercialização. E a princípio, ele era vendido em papel umedecido com aloe vera. Ele era chamado papel medicinal de Gayet. E ao longo dos anos, foram descritas várias formas de realizar a higiene anal. Os vikings utilizavam lã de ovelhas, os gregos pedras lisas e argila, e os marinheiros até as cordas dos navios. O que é tão importante a realização da higiene anal? Porque através dela, nós conseguimos eliminar os possíveis resíduos que ficam alojados na região perianal ou ao redor do ânus após um alto evacuatório. Com isso, evitando principalmente os casos de prurido ou coceira anal, dermatites perianais, ulcerações e até mesmo quadros de infecção ao redor do ânus. Sobre a limpeza, eu lembro de um fato muito marcante na minha vida, na década de 90, quando eu fazia cursinho pré-vestibular, um professor meu, Eduardo Silva, que era um ator, o bongo, do Castelo Rá-Tim-Bum, que fez muito sucesso na década de 90, ele dizia assim, se você sujar um resíduo fecal no seu braço, o que você vai fazer? Todo mundo, vamos lavar! E aí ele falava, então por que no ânus você só vai usar papel higiênico? Tem que lavar também. Por outro lado, a higiene anal excessiva com água, sabão, sabonete, buchinha, também pode ser prejudicial. Uma, porque o sabonete tem um poder adstringente, então tira a oleosidade ao redor do ânus e isso pode provocar microfissuras e gerar também um quadro de dermatite com coceira, com ardência, queimação. E o uso da buchinha? A mesma coisa, ele pode macerar a mucosa e gerar também os mesmos sintomas. Por isso, a melhor forma de higiene anal é a ducha com água, embora exista um mercado hoje, sabonetes líquidos próprios para higiene anal, entretanto, devem ser utilizados com cautela. Espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá!